Você pretende voltar à vida política partidária, assim, de se candidatar de novo, de tentar, ou não? Não pretendo. Acabou? Não pretendo. Agora é difícil dizer essas coisas porque a gente não controla o futuro. Eu não sei quais são as circunstâncias que vão se desenhar no futuro. Eu realmente acho uma pena ouvir isso. Porque eu acho que você na política nacional ainda tem uma importância muito grande em que a gente está vendo. A gente precisa evoluir muito. O Congresso ainda é muito... Na agenda que você assumiu desde que você iniciou. E são poucas as vozes nesse sentido que são conhecidas, que as pessoas param para escutar. Eu conversei com você aqui antes de a gente entrar no ar. Como que quando a gente tomou nota sobre você ali no Big Brother e tal, a gente, enquanto homem hétero, educado por uma sociedade extremamente machista, a gente reproduzia piadas homofóbicas e brincadeiras. E que naquele Big Brother a gente pôde ver, literalmente, ali na nossa televisão, como aquilo atacava uma pessoa. Sendo que a gente fazia que a gente achava que não estava fazendo mal para ninguém, que era tudo brincadeira. Quantos amigos meus que tinham um jeitinho mais efeminado que eu brinquei, que eu tirei sarro, que eu humilhei sem saber que eu estava humilhando. Então, assim, eu realmente lamento. Eu gostaria que você repensasse isso, porque você é importante. Mas eu acho que a gente pode contribuir também de outra forma. Não tem só a política institucional. Claro, claro. Eu quero realmente agora voltar um pouco mais para as bases. Eu estou com um projeto, estou dando uma aula em diferentes plataformas. Eu quero trabalhar essa questão da desinformação, fazer um trabalho mesmo de educação política com multiplicadores. A gente precisa salvar o mundo. A gente está em uma disputa entre os cavaleiros do apocalipse e nós que achamos que as novas gerações merecem uma chance. E eu quero dar essa contribuição mesmo, assim, trabalhando de maneira interseccional. Eu sei que eu tenho esse dom, eu sei que eu vim com essa capacidade, com essa habilidade, eu consigo traduzir temas complexos de uma maneira que as pessoas compreendam. Então, eu acho que eu posso fazer isso também fora da instituição. Eu e Márcia temos um projeto de uma escola, temos um projeto na Open Society que está aí para ser avaliado, muito interessante, que se for aprovado vai ser muito bacana. Eu escrevo para a Counterpunch, que é uma revista americana, então mantenho meu contato com a comunidade internacional progressista. Meu doutorado é na Universidade de Barcelona, eu sou uma figura do mundo. E isso, para mim, talvez é melhor e me dá uma mobilidade, uma capacidade de trabalhar em diferentes instâncias do que estar preso à institucionalidade, entendeu? Além disso, eu tenho feridas ainda que não estão de todo cicatrizadas. Claro, imagina. Muito, né? Foi para mim... É o seu ambiente hostil para caralho, né? É, imagine sendo o primeiro, né? Porque agora ainda tem mais pessoas diversas, né? E uma coisa que eu fico pensando também é o seguinte, porque a gente acompanhou no Brasil, ao longo da ditadura, por exemplo, muitas pessoas sendo exiladas. Já falou sobre tantas aqui, o pai dele foi exilado e tal. E aí, só que se tem uma... dentro do diálogo, não há uma discussão sobre quem foi naquela época exilado ou não. No seu caso, gerou essa discussão do tipo assim, ah, Mel, exilado o quê? Ou te chamando às vezes de auto-exilado, como se você tivesse tido escolha. Sim, como se fosse uma decisão mínima. E aí, assim, bicho, uma deputada nesse país foi assassinada brutalmente. Não, minha amiga. Sua amiga. Minha amiga. Você convivia com ela? Nossa, eu era amigo da Marielle. Exato. Então, eu vivia com ela. Marielle teve o meu aniversário aqui em São Paulo. Eu fiz aniversário dia 10 de março. Eu faço aniversário dia 10 de março. Em 2018, eu fiz uma festa aqui em São Paulo. Ela veio. A gente veio para um evento feito pela Mídia Ninja, pela Paula Lavine, e ela foi no meu aniversário. Quatro dias depois ela foi executada. Quatro dias depois? Quatro dias depois. Ou seja... Imagina o trauma. As pessoas... Havia uma desconfiança, gente? Ou não? Não. Contra ela não pesava nada. Nenhuma ameaça. E ela... Olha só. A Fernanda, que sobreviveu, né? Que estava no carro e foi a única sobrevivente. A Fernanda me contou algo só agora. Quando eu voltei do exílio, eu estive em Brasília para lançar meu livro. E ela foi no lançamento do meu livro e ela me disse algo. Nossa, eu fiquei tão abalado assim. Ela falou, Jan, eu preciso lhe contar isso. Teve um evento no Rio de Janeiro. Eu não sei se era o show da Baby do Brasil. Um evento que estava todo o PSOL. Marcelo Freixo, Tarcísio, Chico. Todo mundo estava. Só não estava eu, porque eu já estava sob as ameaças e eu não podia sair. E a escolta não me acompanhava em eventos de lazer. Só de trabalho. E Marielle falou assim, poxa, só não está o Jan aqui, cara. Que louco isso. Ela falou, cara, se eu estivesse vivendo um terço do que ele está vivendo, eu já teria desistido. Caralho. Imagine. Nossa. Ela não passava pela cabeça dela, nem mesmo, virar a heroína e a mártir que ela viveu. Ou seja, se ela tivesse a chance, ela não teria vivido o martírio, que foi o que eu decidi. Eu falei. Você falou, já viu você falar, não quero ser mártir, não vim pra ser mártir, quero viver. Não quero ser mártir. O Mujica me disse isso. Está no meu livro. Grande Mujica. Ele falou, meu filho, olhando pra mim, assim como um avô, falou, os mártires não são heróis. Caralho. Eu não quero ser mártir, eu não quero que ninguém pinte minha cara numa parede porque eu fui executado em nome de uma causa, não. Eu quero viver até o final por essa causa. Eu quero estar vivo, eu quero transformar o mundo e eu quero gozar das liberdades e dos direitos que eu lutei. Chega de mártires de esquerda, chega de Chico Mendes, chega de Dorothy, chega de Marielle Franco. A gente tem que estar vivo. E estar vivo é a nossa grande resposta, é estar vivo e feliz. Então não tem nada que irrite mais essa gente, o MBL, porque eu estar aqui. Bem, bonito, produtivo. Eles acharam que eu poderia me tirar e eles me tiraram naquele momento. Me tiraram do país, me tiraram do meu mandato. Eles fizeram isso. Mas eu sobrevivi e sobrevivi com muita força. Voltei ainda artista visual pra ainda massacrá-los, assim, com um reconhecimento internacional. Então é o que eu posso dar. É seguir vivo. É o que eu posso dar pra minha mãe, que lutou muito pra que ela esteja aqui. Eu não vou me entregar. Eu não vou entregar os pontos, nem vou querer ser mártires. Então isso implica em ser estratégico, né? Se é preciso se retirar, eu me retiro. É abrir mão. Saber é abrir mão. Hoje eu não preciso de muita coisa na vida. A pandemia me deu essa exata noção de que eu não preciso de muita coisa. Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus. Não preciso. Nem de casaco de general. Mas se eu for de anéis, eu gosto de estar. É isso aí. Pois é.